É isso aí! Olha, segundo o nosso diretor de harmonia, Pitáloga, ainda pode ser melhor! Vamos lá, Pitáloga! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Pitáloga! 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 Abreza 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 Mulher Filé-lo-coplista Abreza 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 Mulher Abreza 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 Lá vai! Vamo, vamo, vamo! Tão bela, o foco da mesa, correa, vermelha, Brasil, sertão do Brasil inteiro, morar, vamo, vamo! Correa, canto de matureira, acarajada, levanta, poeira, traz a mesa, Música E eu daqui E eu daqui E eu daqui A natureza A natureza A natureza A natureza O amor Descesa ou comiça E ela daqui Eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi